Pessoal, o meu trabalho é sobre a casa de novas fornecedores a estabelecimentos através do Google Institute for Square, certo? Basicamente, eu vou analisar esses seis estabelecimentos, esses locais para essas 14 cidades, que aqui estão entre nove países Brasil, 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 Brasil A motivação é pegar esses locais em cidades diferentes e ver as diferenças Por exemplo, Burger King em Curitiba e Burger King em Inverno Qualquer diferença, como é que vamos daqui, como é que vamos ver essas diferenças E também a diferença entre as redes sociais Por exemplo, o Google Comercio e o Foursquare E ver qual tem maior nota ou vice-versa Também serve para a oportunidade de as redes expandirem seu comércio Ou a concorrência acabar atacando onde Tem uma, através de uma nota baixa De um estado desse mesmo A concorrência maior criar um local próximo Ou a própria rede, ela inumerar um local para aumentar um movimento Coisas assim E quais regiões, geograficamente mesmo falando Tem maior nota Por exemplo, regiões da cidade mesmo, geograficamente falando Aqui na metodologia, eu utilizei o Google Places e o Foursquare Para as redes da PIS O Ombro e o Python, tanto fazer qual é para contar análise dos dados Eu acabei fazendo uma normalização de nota de 0 a 5 Para facilitar o âmbito escuro E aqui eu dividi as análises entrei Entre cidades, estabelecimentos e a parte geográfica Cidades Aqui está a diferença entre o Foursquare e o Google Aqui o verdinho é o Google E o azul é o Foursquare Pode perceber que para todos os locais o Google acaba tendo uma nota maior E entre todos esses locais Aqui que é o Star Plus Acaba tendo uma nota maior se comparado com os outros Aqui a medida da cidade com o local Eu só peguei o Google Places como exemplo E aqui as cidades Pode perceber que as cidades brasileiras aqui Acabam tendo uma nota maior em relação aos outros países Pode passar Aqui a mesma coisa com o Star Plus Aqui é um local que não tem no Curitiba Mas mesmo assim as cidades brasileiras aqui em Roma Tem notas altas E comparado com o Burger King mesmo O rendo de notas são maiores do que os outros Pode passar Aqui a parte geográfica mesmo Aqui eu peguei para São Paulo Foi dividido em 3 fases aqui Notas até 3 Entre 3 e 4 E 4 para 5 Aqui é 4 para 5 Aqui até 3 Pouquíssimo estabelecimento Pode passar Aqui até 4 Entre 3 e 0 até 4 Aqui é um local Tem uma Cresce em bastante Em todas as regiões basicamente Porque está no exemplo Não sei se dá para ver Mas aqui é o Burger King Verdeiro Aqui é o McDonald's Samba E de Sarante E pode passar Entre 4 a 5 Aparece bastante O local verde aqui Nessas regiões Principalmente no central E aqui abaixo As flores Que são os locais em verde E através das outras figuras Que estava a maior nota E acaba evidenciando o outro Nos próprios resultados Aqui como conclusão mesmo Google com isso Possui uma nota maior Que o 4 Square O porquê de não se identificar Porque acabamos pegando Só o local em específico Sarante foi melhor Para ganhar em todas as cidades Pode ser que não pode ser novo Para o Brasil Não teve uma maior avaliação Os brasileiros Acabaram dando nota maior Para todos os locais em geral E Burger King e McDonald's Que é uma grande disputa aí Não houve diferenças Foi mínima Sem diferenças entre as quatro cidades E outra coisa Que na parte geográfica Na região central O Rio teve maior volume Entre notas 4 e 1 e 5 Ou seja, maior movimento O que pode inferir Porque notas maiores Pode arrecadar mais pessoas As pessoas podem se motivar A arrecadar esses estabelecimentos É isso Aplausos 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 Aplausos